Alô, comunidade da Peruche. Eu sou o Carlinhos do Cavaco, de Recife. Também estou juntinho com o Samba 10, hein? Se a Peruche chamar, eu vou. O samba é mais que paixão. Amor pra vida inteira, cem anos de pura emoção. Se a Peruche chamar, eu vou. O samba é mais que paixão. Amor pra vida inteira, cem anos de pura emoção. É, mas sou Brasa, que samba lindo. Deus te abençoe, irmão. Tamo junto!